Espera a chuva A fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação? Que braseiro de fornalha Nenhum pé de plantação Por falta d'água Perdi meu gato Morreu de sede Meu alação Por falta d'água Perdi meu gato Morreu de sede Meu alação Até mesmo a asa branca Bateu asas no sertão Depois eu disse Adeus nozinha Guarda contigo Meu coração Depois eu disse Adeus nozinha Guarda contigo Meu coração Hoje longe Muitas léguas Numa triste solidão Espero a chuva Cair de novo Pra me voltar Pro meu sertão Espero a chuva Cair de novo Pra me voltar Pro meu sertão Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro Não chore não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração Eu te asseguro Não chore não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração Meu coração